porque depois a gente está a chegar aos 45 e vemos epá, eu não estou feliz agora tenho que ir comprar um carro novo ou vender, divorciar-me a culpa é de tudo, menos das escolhas que a gente fizemos menos das nossas opções, não é? exatamente, porque eu olho para o Ronaldo era injusto a gente dizer ao Ronaldo jogas muito bem futebol, mas também havias de ir fazer mais ciências e mais matemática e também já agora o teu ténis não vale nada vai jogar um bocadinho de ténis, está a perder porque muitos nem adem, eu acho que em 20 anos nem existem tínhamos que ir à escola, portanto é a escola que lhes dava conhecimento, era aí que estava a informação, e se queriam mais iam à biblioteca da escola para ler mais livros e perceberem mais coisas e aprenderem mais hoje em dia eles não precisam de sair de casa para ter acesso a um manancial de conhecimento incrível, porque no fim vai custar ao Estado ainda menos, porque de momento eles estão a dar comida a uma coisa que não é eficiente e que come muito e não produz nada e a gente diz, eles estão a ter menos social skill não, as coisas mudaram a gente também antes era só ler um livro e diziam que olha, os teus olhos vão vais ficar cego depois veio o rádio e diziam epá, estás a ouvir muita música o teu brain vai ficar fried tu tens que provar as coisas e portanto tens que experimentar as coisas para descobrir o que é que tu realmente gostas e depois tens que fazer double down e realmente dig deep e dive deep nesse assunto para te tornar uma pessoa que faz coisas com paixão e que é feliz no final no fim é esse o success a gente gosta de dizer olha, os richest people in the world e temos growths para tudo mas são os mais felizes eu não trocava a minha vida pelo Jeff Bezos há muita gente que não sabe que vai morrer mas we will die todos vamos morrer e depois vai-se a Vietnam, a Africa onde pessoas que não têm nada mas têm esperança que vão ter alguma coisa e estão tão felizes certo, certo, certo então não é tudo money nós temos que ser otimistas aliás, nós se formos analisar a humanidade estamos cada vez a viver melhor as coisas são cada vez melhores daqui a 20, 50, 100 anos nós vamos viver ainda melhor e portanto nós temos estado a conseguir fazê-lo portanto vamos vamos pôr energia nisso e vamos estar positivos que as coisas vão acontecer de um momento para o outro vai quem não era importante para o mais importante porque aí é que ainda os robots não são os creatives que a gente está aqui a falar pintar o... 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 os vilos a pintar um muro não é um robot, não é? e etc, etc então tudo isso pessoas a fazerem campanhas música todo esse lado films quase numa maneira é o que está a acontecer a nós estão a fazer universal income coming through mas ainda temos tudo igual em educação na maneira que as nossas empresas funcionam para nem estarmos a dar o valor ao que vem para o futuro não é? é verdade que nós nascemos todos diferentes e depois obrigam-nos a sermos iguais não é? não é? e isso é um bocadinho contra o nosso futuro não é? porque nós não queremos pessoas iguais no futuro nós queremos pessoas diferentes exatamente nós não queremos uma sociedade industrializada ou seja nós não queremos isso fazia sentido quando a sociedade se tornou uma sociedade capitalista de manufatura em que era preciso organizar os operários e as sociedades a ter uma produção candente não é? nós herdámos essa porcaria agora para os serviços portanto e temos os serviços desenhados para serem como se fosse uma fábrica portanto num espaço as pessoas marcam o ponto à entrada marcam o ponto à saída têm um horário de trabalho de x horas etc nas escolas a mesma coisa nas escolas a mesma coisa e agora veio o Covid e teve um trabalho fantástico aí que arrebentou com isso tudo não é? portanto as fábricas continuam a ter que ter pessoas a entrar marcar o ponto e sair mas os serviços deixaram de ter que marcar o ponto não é? porque as pessoas passaram a poder trabalhar em casa e isso é a primeira revolução ou seja nós vamos lembrar o Covid daqui a uns anos como tem sido um momento em que houve uma rotura em termos da percepção que nós temos da forma de ter serviços e de lidar com os serviços e agora tu levantaste uma questão ainda mais pertinente que é e que tipo de pessoas é que nós queremos no futuro? porque esta coisa tu estás a dizer as pessoas estão a ser pagas para não trabalhar mas se nós pensarmos aqui há uns anos atrás não é? nós pensávamos que no futuro o futuro hoje não é? ou seja hoje quando chegássemos aos dias de hoje as pessoas iam ter horários reduzidos de trabalho iam ter muito mais tempo para a criatividade para se dedicar nos seus hobbies para gozar a vida de forma diferente etc portanto iam trabalhar menos isso não aconteceu as pessoas que estão a trabalhar estão a trabalhar mais e depois tens uma data de gente que não trabalha não eu acho que para o futuro sem dúvida vai ser vamos ter pessoas que vão ser muito especializadas e outros que vão ser muito jornalistas mas as pessoas vão ter que gostar de fazer o que fazem ok? e eu acho como vai ser isso o futuro a gente tem que começar muito mais cedo a a deixar as pessoas serem isso então é tirar eles daquela rotina e ser todos iguais eu acho que a maneira que a gente estamos a educar é totalmente errada temos tecnologia para fazer personalize education em termos educação porque é que é errada? estamos todos a fazer a mesma coisa se tu gostas ou não gostas se tu não vai as coisas e chegas aos teus 18 e depois vais escolher uma coisa que nem sabes para onde é que vais quando aos teus 18 já podias ter começado aos teus 12 anos pelo YouTube varias a ser um web designer a fazer um programmer a ser um whatever se és veterinário já começares a perceber que é para aí que estás a ir architect o que seja mas chegas aos 18 já quase como um expert se tu isso fizeres agora em dia e is fazer massive online open courses aqueles MOOCs tu consegues fazer isso for free está lá e uma criança aquilo não é feito para uma criança mas uma criança que gosta de alguma coisa programming vamos lá dizer 3D printing vai fazer tudo aquilo comer aquilo perceber e já está muito mais expert devorar aquilo devorar mesmo e a gente estamos aqui ainda a dizer a essa criança que não quer uma olha de olha uma olha de historiografia e ela está ali a levar porrada a ser chamado estúpido porque não está interessado naquilo mas tem outros talentos porque a gente cada vez a gente sabemos né Deus nos deu todos um talento só que se não é matemática e ciências estás com um problema és um estúpido eu acho que a gente tem que começar a encontrar isso muito mais cedo qual é o talento para onde é que é isso se é arte é arte é coisa porque quando uma pessoa porque depois a gente estamos a chegar aos 45 e vemos epá eu não estou feliz agora tenho que ir comprar um carro novo ou vender divorciar-me é culpa de tudo menos se calhar das escolhas que a gente fiz menos das nossas opções exatamente eu acho que a gente tem que começar a chegar e não todas as crianças vão chegar aos 8 e já são um expert em alguma coisa e quando falo de expert até pode ser algum que é mesmo para desporto who knows mas darmos esse tempo a eles a fazerem porque no fim não vai ser pior que o que temos agora o que temos agora 85% das pessoas estão infelizes aos 40 então também não está a funcionar eu acho que através pode ser uma coisa que Portugal é primeiro mas acha que temos a bravura vamos ter os para fazer isso acontecer o que estás a dizer é devia haver uma base da educação porque na verdade nós agora vamos do primeiro ano até ao fim da universidade ou doutoramento não sei quantos anos é que passam 20 anos que a gente passa a estudar querem saber o que eu acho mesmo eu acho que é assim todos devemos ter uma escola generalista até aos 12 aos 13 tens um filho que tem 12 anos ou como seja recebes um valor um voucher e ele pode ir estudar onde ele quer ir e se é arte vai para arte se é para programming e as escolas começam a estar lá porque querem este voucher então tem boas professoras porque estão a chamar este voucher os concorrentes também melhoram porque também querem este voucher e as crianças começam a ir para um system onde temos eles saem de lá com um skill ok com skills que é preciso práticos práticos e depois também saem de lá com uma atitude que e a partir daí vão experimentar não é? e saem com atitudes que são bons e que não são estúpidos e que não estão lá a gastar o tempo deles e que estão a perceber e aí temos skills que é o que a gente queremos em qualquer store-up e é o que a gente queremos para um store-up é o que a gente queremos para pessoas que têm esse tipo de mentalidade dentro de um país e de um momento vamos para um país que é coitadinho para um país que acredita que são bons porque eu olho para o Ronaldo era injusto a gente dizer ao Ronaldo olha Ronaldo jogas muito bem futebol mas também havias de fazer mais ciências e mais matemática e também já agora também o teu tênis não vale nada vai jogar um bocadinho tênis está a perceber? não melhor no mundo a gente até às vezes temos portugueses que nem gostam dele porque ele mostra-se muito é o melhor no mundo isso ok não há problema e a gente pode ter melhor de mundos em pintura melhor de mundos em programming melhor de mundos em advocacia whatever it's ok e quando a gente começa a ser assim as pessoas também começam já a saber aquilo é muito tabu nisso aquilo é muito os meus filhos sabem que é muito tabu na equipa deles de fazer isto ou de fazer aquilo e é um bocadinho isso que a gente tem que mudar e a escola não sabe e não morar não esperar aos oito depois coisas depois entrar em um vestido depois só trezentos entram para esta quatrocentos para aquela no fundo estamos a robotizar as pessoas o percurso dela e eu olho para isso I don't understand mas como é que tu fazes como é que tu fazes isso aos teus filhos agora estás-me a deixar preocupada tenho uma filha de seis anos daqui nada ela vai entrar na escola não olha eu que estou a falar faço eu tirei eles de uma escola que é considerada muita boa tirei e porquê porque já mas faz o que? homeschooling? não eu fiz hubs então tenho eles dentro de hubs com 20 outras crianças ok onde eles estudam fazem o basic que eles precisam para fazer que é basic e depois fazem quatro, cinco horas disso e as outras quatro, cinco horas fazem o que eles querem ok o basic é a base tipo fazem a base de geografia fazem o que precisam para eles poderem um dia entrar numa sociedade se é isso que eles querem porque muitos nem adem eu acho que em uma sociedade em 20 anos nem existem the way I see it porque as coisas estão a mudar super forte no tertiary especialmente ok mas eles têm tempo para para cozinhar aprender a cozinhar têm tempo para andar no surf vão para o surf à hora que acham melhor que a onda não quando acabam a escola vão conseguem estar a fazer golf uma coisa que nunca conseguiam ainda jogam rugby com rugby e fazem música e conseguem fazer isso tudo quanto antes faziam escola e parecia que nunca havia tempo e ainda levavam de vez para casa e é isso que é o flexibilismo e estás a fazer no fundo fazê-los experimentar várias coisas para eles tentarem perceber e às vezes gostam de uma coisa às vezes não gostam tudo bem não é problema mas eu sei que olha tem um filho com 14 que já fez sei lá it's like C++ language de computadores a Python fez 3D printing arranjou-me no outro dia a geleira que eu tinha mandado a vir uma peça estás a perceber this is amazing porque já estão a ter alguma coisa e tem outro que é muito em música vão ganhando confiança e o outro é muito em música muito a fazer amigos muito a fazer desporto it's great estão a perceber e eu acho que a gente tem o potencial de fazer isso com as tecnologias que temos agora não precisamos AI para isso não precisamos blockchain precisamos é poder deixar isso acontecer temos professores à volta do mundo que era amazing podem estar a dar uma aula e depois podemos ter outros professores que estão cá dentro dessa app a ajudar e essas pessoas também já não têm o stress podem ser mais mentos podem estar mais a ajudar os estudantes a encaminhar não vão ao mesmo a velocidade então uns que são melhores em matemática vão mais rápidos ajudam os que estão a ir um bocadinho mais devagar mas também estão mais interessados porque podem ir à velocidade deles e os que estão mais devagarinho estão se calhar a fazer melhor porque têm mais tempo para pensar e fazer mas tu tens um currículo um currículo educativo que é obrigatório as crianças seguirem eu não conheço muito bem o detalhe da lei mas acho que há um currículo educativo em que as pessoas têm que o que estás a dizer é que estás a fazer as polícias esse currículo pode ser dado de uma maneira diferente primeiro não precisas fechar julho e agosto podes estar a fazer o currículo se tiveres o currículo online you don't have to close então já podes ir a uma velocidade diferente estás a perceber o que eu estou a dizer o currículo português pode ser mudado para ter a fazer exames duas vezes por ano do momento podes fazer aqui podes fazer ali podes fazer algumas podes fazer o que gostas em maio e o que não gostas tanto em novembro estás a perceber tudo é possível ser mudado nem precisamos dizer que uma criança tem que fazer todas aquelas coisas pode ser diferente e já fazer diferente e mudar estás a perceber até podemos dizer olha que 60% é feito daqui 40% é feito de coisas online é ok há muitos bons cursos online free que podem ser feitos e há excelentes professores excelentes formadores e aí podes aceder aos melhores do mundo não é? agora se é confortável fazer isso acontecer não é mas eu acho não é confortável porque as pessoas estão habituadas o meu filho vai para a escola deixa lá então uma coisa é os pais também há uma desresponsabilidade dos pais está a perceber quer pôr lá os filhos quer uma forma de é pá preciso tempo para ir trabalhar tem que deixar os filhos mas a Constituição Portuguesa diz que os pais podem educar os filhos então a gente também tem que começar como eu disse que a gente tem que votar a gente também tem que começar a fazer essa parte ok e a gente não vale a pena a gente está a educar os filhos quando vemos uma coisa que está errada é que eles não vão ter um futuro e a gente continuar a fazer porque aí é que somos super stupid exato e eu acho que é uma resposta e a educação a gente diz sempre é a coisa mais importante e depois estamos aqui a dormir exato temos a Lisboa 42 que montou uma universidade que nem é nem é reconhecida por Portugal é de programação não é? é é amazing a gente precisa de programadores não conseguem todos entrar no técnico é impossible temos que ter outras opções eles conseguem nem acabam o curso já têm emprego é havíamos de estar a dizer uau mais duas faz favor faz a perceber o que eu estou a dizer é eu acho que a base também isso aconteceu também porque o conhecimento humano nós temos estado a acumular conhecimento aquilo que nós tínhamos que aprender nas escolas em 1910 e aquilo que nós tínhamos que aprender em 1950 e aquilo que temos que aprender em 2020 é cada vez mais conhecimento ninguém consegue saber tudo e nós temos estado a acumular esse conhecimento todo para cima daquele percurso típico tradicional que nós tínhamos na escola são aqueles 16 anos que nós estamos a aprender então tu agora vais para a universidade e aquilo já estão pumba AI blockchain machine learning etc etc e tu às tantas estás a fazer tudo e não sabes nada quando tu chegas à universidade se tu tens interesse em blockchain e em programming já podias estar ao mesmo nível do professor mas não se tu pensas vou ter só 10% disso em toda a minha só com youtube só com forums só com you can do it all uma criança que eu tenho de interesse olha um só não sei né sim o acesso à informação hoje é completamente diferente ou seja as escolas isso é uma coisa muito interessante que vocês estão a dizer porque as escolas antes eram de facto tinham um monopólio do conhecimento as crianças para ter informação tinham que ir à escola tinham que ir à escola portanto é a escola que lhes dava conhecimento era aí que estava a informação e se queriam mais iam à biblioteca da escola para ler mais livros e perceberem mais coisas e aprenderem mais hoje em dia eles não precisam de sair de casa para ter acesso a um manancial autoconhecimento incrível a todo o conhecimento do mundo não é tu até podes ir consultar patentes na escola é que param eles a estarem a aprender exatamente o que eles gostam e o que é relevante exatamente ou seja se calhar na escola devia de facto ter a orientar orientar e ajudar as crianças a perceber a escola o que havia de ser era um orientador não é é quase um um sítio de peer-to-peer learning co-learning em termos termos lugar das pessoas treinar os social skills de passarem tempo terem um bocadinho de networking estão a perceber o que eu estou a dizer? isso é um footcourt não precisam de estar ali não precisam de estar ali a campainha e isso tudo e depois dar essa responsabilidade às crianças dizer está aqui o teu timeline isso é o que tu tens que atingir vai lá estás a fazer o que gostas great e aqui tem algumas coisas que precisas de fazer elas fazem é mais coaching se a gente dar mais empowerment até isso vai acontecer e as crianças só não fazem mais porque a gente acha que eles não podem e que não vai aguentar e não sabe mas eles conseguem muito e não pode cair no caminho de as tantas estão a jogar videojogos porque essa é a única coisa que eles querem fazer é todos jogarem videojogos e estar a ver video esporte mas isso é o que a gente também pensa que todos querem jogar videojogames todos querem fazer isso mas quando eles começam a perceber que há aqui e uma escola o que havia de estar a fazer era quase a abrir o apetite da curiosidade de apetazes de pôr eles a trabalharem com o arquiteto e pôr ele lá e ele a fazer 3D models para o arquiteto vir aqui trabalhar no programming estás aí ver alguém trabalhar no programming por isso é que eu estava a te dizer o food court porque no food court tens montes de restaurantes todos no mesmo sítio e tu andas lá e dizes é pá hoje vou experimentar aquilo e eu vou dizer se vir aqui alguém e dizia olha temos aqui duas crianças querem muito aprender o que vocês fazem tem um problema deles passarem cá duas horas por semana who's gonna say no? e essas crianças o que vão saber depois de duas horas em 30 semanas a passarem aqui não tem nada a ver está a te dizer e depois a gente pô as crianças estão muito mas através está tudo confortável mas as coisas estão a mudar porque há pessoas a começarem a construir casas sem estarem na rede nacional estão pessoas a fazer educação sem estarem numa rede nacional etc etc e e é pá e Portugal tem aquela vantagem de ser só 10 milhões de pessoas basicamente organizada conseguia ser um dos primeiros se calhar falhamos através com os nomads então vamos a educação vamos fazer isso com até healthcare pode vir um voucher system onde a gente começa a ir em sítios que dão o mesmo serviço porque no fim vai custar ao estado ainda menos porque de momento eles estão a a dar comida a uma coisa que não é eficiente e que come muito e e não produz nada pois estamos numa roda e é piorar porque muitas vezes a gente olha as coisas não estão melhor estão pior e e continuamos a fazer a mesma coisa e eu não estou a ser negativo eu gostava era de nós não estamos a ser negativos nós estamos a ser positivos nós estamos a procurar soluções e dar soluções porque isso é negativo toda a gente gosta muito de ser negativo e não tem interesse nenhum agora discutir quais são os caminhos possíveis não é nós não temos nenhum de nós e é tudo possível uma bola de cristal uma bola de cristal e a verdade no bolso não é mas as pessoas têm que se habituar a pensar mais não é na sua própria cabeça eu acho que um dos déficits que existe é um déficit de pensamento é um déficit de common sense às vezes fazemos coisas que nem sabemos porquê e fazemos e quando a gente pergunta não sabemos e como pessoas empreendedoras e isso a gente já percebeu que temos que estar sempre a perguntar as coisas mudam technology changes temos que estar sempre e aí voltamos aos empreendedores de facto e a malta de startups etc quantas vezes acontece connosco e estamos aqui os três quantas vezes acontece vem ter connosco com uma ideia e a gente faz duas ou três perguntas e a ideia desmontou-se completamente não é ou seja a pessoa não pensou o suficiente as bases as bases da razão do porquê da coisa estar a ser porque esse projeto estar a ser agora imagina se ele estava desde os estrelos a ter uma paixão e um propósito e estava a trabalhar naquilo quando ele vinha a dar essa ideia aos 17 ele era um expert e a gente é que não conseguia partir aquela ideia o que acontece a gente ensina todas essas coisas que não valem nada e depois sai uma pessoa e tem o propósito de ir para ali mas agora tem que aprender e etc porque depois depois a coisa a verdade é que as pessoas em seis meses conseguem ficar muito bons numa coisa mas já não é ainda o expert o expert levava um bocadinho mais tempo eles podiam já chegar lá muito mais cedo muito mais rápido e começarem a ganhar mais disso mais cedo está por ser e se isso acontece imagina o que acontece a um país com Portugal epá vamos ter que mandar este bitolk para o Ministro da Educação se alguém estiver nos a ouvir e tiver alguém lá um connection façam aí um share no whatsapp até porque mesmo nas startups essa questão de não seres demasiado generalista às vezes também também me acontece apanhar um empreendedor que está a construir um projeto expor na área de alimentação e depois te perguntas mas o que é que tu tens estado a fazer nos últimos anos epá eu tenho estado a trabalhar em hotelaria ok so why the fuck are you doing alimentação ah eu vi uma oportunidade mas isso não te dá a confiança suficiente do outro lado a sentir que tu realmente já pensaste ou tens algum insight ou tens o conhecimento sobre a área porque estás simplesmente a saltar de área em área não estou a dizer que não se pode mudar todas as pessoas podem mudar mas o que tu vês é que as pessoas saltam por causa de oportunidades identificam uma oportunidade ah ali um problema que eu vou resolver mas então tens que montar uma equipa que realmente tenha estado a trabalhar nessa área durante vários anos as pessoas nós não nos queremos especializar queremos ser generalistas em tudo e nas startups ganha aquele que for o melhor aquele que tiver mais paixão sobre esse assunto aquele que tiver a pôr mais horas ele vai pôr mais horas é atitude é o conhecimento e atitude sim ele vai pôr as horas porque ele adora aquilo como é que tu vais competir como é que eu poderia se eu quisesse jogar à bola todos os dias eu não dormia eu só ia jogar à bola como é que eu podia competir com o Ronaldo aos 14, 15 anos a paixão que ele tinha pelo desporto e veio-se pelo todo o trabalho que ele fez depois ele ia-me sempre dar 10 a 0 eu não tinha hipótese não mas até o networking é o que eu estava a explicar e essas pessoas que começam a ser muito boas em whatever no que eles quiserem começam a ter o network deles começam agora em dia com forums eu tenho um dos meus filhos está a ver chess eu não percebo como é que ele fica a ver outros a jogar em chess ele está aqui a trabalhar numa coisa e tem o screen a passar chess e olha e vê e depois eu vejo ele fala com um em morrocos fala com outro diz aquela move foi good não foi good it's an amazing network que a gente consegue ter agora no mundo you understand e isto pode não parecer nada mas eles aprendem como é e a gente diz eles estão a ter menos social skill não as coisas mudaram a gente também antes era só ler um livro e diziam olha os teus olhos vão vais ficar cego depois veio o rádio e diziam epá estás a ouvir muita música o teu brain vai ficar fried depois foi a televisão epá vais ficar o diabo vai te levar o zombie e etc e para acaso não a sociedade sempre melhorou vamos lá dizer em termos de mais influentes menos pessoas em fome estamos num mundo muito melhor e passamos tantas coisas que era o fim este é o fim então eu gosto de olhar para os jovens e dizer não é o fim it's another step que vai ser boa só que a gente temos que confiar neles a gente tem que dizer ok gaming play your games mas está aqui find your passion e encontrar passion é a gente deixar eles fazerem porque eu já tive passion o meu filho não tem nenhuma paixão mas tu deixas ele fazer isso não ele já foi para não vai encontrar nada estás a matar tudo não é? depois chega um ponto que eles também já não acreditam porque pensam é mais fácil eu entrar na rat e fazer o que é e depois aí de saber aí de descobrir o que é e todos os dias a gente matamos esse espírito é depois chega aos 30 e tal anos e diz fogo a minha vida está a ir para o buraco eu não estou a fazer nada a gente mata todos os dias e temos comunidades que até podem dar tanto às crianças e não deixamos eles entrar na comunidade está a ver? não podem fazer isso vamos pôr dentro de uma escola com um muro não vale a pena eles irem falar ali todos são pedofilos a gente tem que pensar que o mundo é melhor que isso and we have to try porque se a gente não fizer isso é pior matar um espírito de alguém ou destruir um talento de alguém ou nunca deixar ele ver eu acho que é super é criminal o que a gente fazemos e se não mudarmos e não nos apercebemos disso nessa área mas apercebemos noutras coisas por exemplo no caso do bitoque nós temos um bitoque alguém que adora bitoques como é que ele sabe que adora bitoque porque comeu bitoque você não podes adorar ou gostar de bitoque se não o provaste não é? sim tu tens que provar as coisas e portanto tens que experimentar as coisas para descobrir o que é que tu realmente gostas e depois tens que fazer double down e realmente dig deep e dive deep nesse assunto para te tornar uma pessoa que faz coisas com paixão e que é feliz no fim tem que ser feliz no fim é isso o sucesso sabe a gente gosta de dizer olha o richest people in the world temos growth para tudo mas são os mais felizes I don't think so eu eu não trocava a minha vida pelo Jeff Bezos I wouldn't ah but Chet is going doesn't matter I'm good eu acho que chega a um ponto que é isso que a gente quer mas pessoas felizes pessoas que mas porquê que falaste no Jeff pá só falei nele porque achas que ele não é feliz não é? basicamente he looks like an alien não sei mas opa mas eu podia falar do Elon Musk podia falar do do Jeff Bezos do Mark Zuckerberg pá they all look like aliens no fim not very happy sempre you know a bit stressed they go they're creating billions mas ao mesmo tempo opa I look at it eu ia estar mais feliz se tinha aqueles billions uma coisa que o Warren Buffett disse uma vez é o que tu não consegues fazer com 500 milhões que precisas 5B to do and you really think about it there's not much estás a pessoa que eu estou a dizer e não é eu acho que aquela coisa que a gente diz às vezes eu senti isso quando eu eu a dar recebo mais que quem eu dou it's a weird thing but a dar em tempo a dar em expertise e tu vês alguém jovem e tu conseguís dar something ou dar um network ou whatever you win more então até estamos a dizer selfish egoístas porque a gente é que ganha está por dizer só que até alguém experimentar isso não é fácil certo é verdade é verdade é verdade porque isso é preciso ter outra mentalidade não é? e eu não sei há muita gente que não sabe que vai morrer mas we will die todos vamos morrer eu gosto às vezes faço o google quantas pessoas morrem por dia e depois o google dá a resposta 250 mil it's on average 250 mil morrem hoje ok estou vivo it's a good thing already ou seja é uma boa recomendação quem está quem está exatamente está com problemas pá está a ficar desmotivado pá vão ao google e vejam quantos são que morreram nesse dia mas muitas dessas coisas que eu faço é de psychology mas na tua brain a gente tem que estar a acreditar que a gente estamos os os que temos sorte os abençoados we are nesse país até com tudo que a gente falou de mal estamos no pá e estou a falar até dos nossos pobres estão nos 1% dos lucky ones porque querem mesmo ver in a tough situation lá fora agora o que a gente não pode perder é a esperança porque às vezes temos países muito números muito bons pibs e tudo mas uma pessoa vai lá as pessoas já não têm esperança de ser melhor em 10 anos que o que é era 10 anos que é hoje ok eu acho que Portugal tem que vender isso que pode ser melhor porque aí dá uma grande vantagem à maneira do nosso mindset o que a gente acreditamos e não perdemos esperança eu já vi já estive em Canadá East Vancouver onde não há esperança e uma pessoa vê aquilo é a coisa mais triste e depois vai-se a Vietnama África onde pessoas que não têm nada mas têm esperança que vão ter alguma coisa e estão tão felizes certo então não é tudo money estás a dizer e um país é quase uma gestão de expectativa é muito muito importante isso e há uma coisa que tu disseste uma vez que por acaso apanhei que disseste o maior desperdício é alguém não ter sido tão bom quanto poderia ter sido não é? é criminoso é uma vida é uma vida desperdiçada eu ontem fiz um be brave pitch e passou lá a famal aquelas motas que agora está a renovar foi bancarrota em 2002 porque estavam a produzir electric motorbike imagina se tinham separado mais se a gente conseguia ter separado mais de 4 anos it was an Elon Musk of motorbike estás a perceber o que eu estou a dizer? sim sim tiveram a ideia de ser demais não é? pá e uma pessoa pensa imagina quantas pessoas eles se calhar tinham uma ideia que era boa but we killed them too early e que com um bocadinho mais tempo ou se eles tinham poder ter preparado um bocadinho melhor porque já tinham um bocadinho mais normal tinham tido um opportunity ou outros que estavam cá e já não acreditavam mais e vão lá para fora quantas as 4 unicorns que estavam mesmo cá eu sei que estão a empregar pessoas há uma parte cá mas really e conseguiram imagina quantas unicorns novas tinham vindo para cá ou tinham é um bocadinho isso que a gente tem que aqui porque o network depois isso começa a dar e a esperança que pode vir mais unicorns e pode vir mais bons empregos it's huge é traz uma motivação gigantesca a huge motivation huge motivation e quando um país começa a perder isso it's a tough one it's really tough ou uma empresa o DNA da empresa novamente temos lá está o governo existe para isso é para atacar situações dessas lutaram tanto para ter cá o Web Summit não é quanto é que lutaram para ter cá para os unicorns ficarem cá não é só o caso da Finsac que estavas a falar há pouco é que conseguiu sim mas conseguiu por mérito por mérito dele por mérito deles exatamente sem dúvida mas lá está isso é o que eu estava a dizer há pouco que é nós também temos essa responsabilidade de conseguirmos fazer isso de tomar ações e tomar decisões que ajudem o país a andar para a frente e não podemos estar sempre a dizer que é o governo é o governo é o governo eu quero sair daqui com uma linha otimista nós temos que ser otimistas aliás nós formos analisar a humanidade estamos cada vez a viver melhor as coisas são cada vez melhores daqui a 20, 50, 100 anos nós vamos viver ainda melhor e portanto nós temos estado a conseguir fazê-lo portanto vamos vamos pôr energia nisso e vamos estar positivos que as coisas vão acontecer não, sem dúvida eu acho que é exatamente isso e a coisa boa agora é que muitos dos nossos jovens já vêm logo do início a saber que menos é mais nem estão à procura de carros nem estão à procura de grandes casas nem precisam de televisões porque usam o telefone de honestidade eu não sei então eu acho que isso é uma grande vantagem eu acho que a gente tem que acreditar que no fim vai estar tudo ok e se não estiver ok é porque não é o fim é um bocadinho isso do Marigold do filme Marigold quando dizem isso I love it porque é um bocadinho isso a nossa strategy a gente tem que acreditar nisso e we have to be positive mas eu acredito nos jovens eu só gostava de deixar eles serem eles I think íamos todos ganhar a nossa geração eu acho que a gente também já estragamos tanto o mundo demos muito emprego a eles não precisam estar com medo que não vão ter coisas para arranjar they're going to have a lot vão ter muito trabalho pela frente muito trabalho está bem e com esta vamos à frigideira time nós temos aqui uma frigideira porque isto é um Btalk e portanto vou-te pedir para escolheres um ingrediente abres tens aí uma perguntinha lês em voz alta aqui no Btalk sentimos que já fizeste tanto o que é que sentes que ainda te falta fazer? Paco o meu melhor ainda está para vir sem dúvida então and I watch and see mas não eu acredito que ainda o meu melhor está mesmo para vir eu quero mesmo tentar ajudar a próxima geração porque estou a ajudar os meus filhos que é a coisa que a gente vivemos para eles então eu não quero deixar coisas para eles quero deixar experiências e quero deixar eles acreditarem que eles vão poder ficar nesse país porque vale a pena que é onde estão as oportunidades então para mim isso é muito importante no momento então para mim agora é mesmo tentar fazer o melhor para um big picture não é para o time Vieira é mesmo a pensar o que eu posso fazer deixar apoiar que é bom e que ajuda as coisas a ficarem melhores é um bocadinho isso que eu estou a pensar até portávamos a falar de várias pessoas que fogem de Portugal mas tu vieste para Portugal e cá ficaste e não tens planos de ir embora não não eu vou através de 4 meses para o ano são viagens de enriquecimento 3 meses 3 anos são pontos de enriquecimento e é verdade os 4 meses que eu desapareço sempre eu volto a amar mais esse país I really do e nunca fico chateado eu fico chateado por não a gente não atingir potenciais eu fico triste porque vemos o potencial e a coisa não anda e tão fácil às vezes a gente só fazer um call e uma decision e pôr lá uma pessoa temos que ser mais pacientes mas se calhar as coisas fazem com impaciência tem que ser impaciência que é preciso eu acho que tu tens que ser impaciente com as ações e paciente com os resultados e se tu fizeres isso eventualmente vai acontecer don't go for the quick cash não for sure tem paciência e com esta nota nós vamos terminar aqui o episódio e muito obrigado muito obrigado por ter vindo e a ti que estás aí desse lado se este episódio e esta motivação toda que nós estamos a tentar colocar é exatamente para ajudar espero que tenha-te ajudado a ti se conheces alguém que precisa de ouvir isto pá, perfeito partilha com ele nós estamos em todas as plataformas Spotify, etc e para a semana estamos de volta com outro convidado com o time muito obrigado 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 fim bom dia bom dia